Olá, então vamos começar as nossas aulas de história do nosso capítulo 7 do livro didático 4, lá do quarto trimestre. Vamos ver sobre patrimônio cultural, heranças e memórias. Então, o que é o patrimônio cultural? Então, os primeiros grupos humanos, nós vimos e estudamos que eles eram nômanos. E se tornaram sedentários com a prática da agricultura. Então, eles eram nômanos, eles viviam se mudando de lugares para poder buscar comida, né? Em busca de caça, pesca, coleta de alimentos. E depois eles se tornaram sedentários quando eles começaram a praticar a agricultura. Com o passar do tempo, eles organizaram-se em sociedades e começaram a enregistrar as informações do cotidiano por meio da escrita. E também haviam sociedades que transmitiam as suas histórias e seus conhecimentos por meio da oralidade. E esse conjunto de saberes transmitido pela escrita e pela oralidade é considerado, então, o que a gente chama de patrimônio cultural. O patrimônio cultural é um conjunto de bens, objetos, documentos, monumentos, crenças, práticas e saberes que preservam a memória, a identidade e a história de povos e lugares. Então, tudo que é construído por uma sociedade se torna um patrimônio cultural porque vai preservar a memória, a identidade e a história daquele povo ou daquele lugar. Por meio de um patrimônio cultural, nós podemos conhecer as histórias e as memórias de sociedades e de outros tempos e lugares. Então, hoje, nós sabemos o que aconteceu lá no passado devido a esse patrimônio cultural que essas sociedades deixaram para que nós pudéssemos conhecer. Os patrimônios, eles podem ser encontrados em diversos locais. Aí, em museus, é possível conhecer vários tipos de patrimônios expostos de forma apenas permanente, que são os que ficam disponíveis para visitação por tempo indefinido, que eles sempre ficam expostos lá no museu, ou nós também temos de forma temporária, né? Que ficam abertas à visita do público apenas por um tempo determinado. E depois, elas são encaminhadas para outro museu. Então, o museu, ele tem duas formas de deixar em exposição os patrimônios que ele tem lá. Duas formas de deixar exposto lá. Nós temos algumas coisas que são permanentes do museu, que ficam sempre no museu, e algumas coisas que são temporárias, que elas vêm, ficam certo tempo e vão para outro museu. É possível encontrar informações e itens do passado e do presente, como objetos, cartas, livros, jornais de época, fotografias, pinturas, mapas, ilustrações, esculturas, cartazes e textos de teatro, músicas, filmes e vídeos. Então, aqui são algumas coisas que nós podemos encontrar em museus. Nesses estabelecimentos, os museus que nós estamos falando, os curadores, eles são as pessoas responsáveis por organizar todas as exposições e os acervos vindos de outros locais. Então, as pessoas que trabalham lá para organizar toda a exposição, a gente chama de curadores. Então, vamos lá, pessoal. As atividades estão na página 4 da sessão de Gaí, na sessão interpretando da página 6 e no livro de atividades nas páginas 71 e 72. Até mais!